Edmil Pinheiro volta a criticar a arbitragem do duelo entre Goiás e Botafogo e principalmente a Federação Goiana de Futebol, falando em um certo corporativismo onde preocupa muito mais em manter as posições, os cargos atuais de cada um dos diretores do que propriamente defender as suas equipes, o Goiás, o Vila Nova, o Atlético, a Paracidense nas três principais disputas das divisões do Campeonato Brasileiro e vem repercutir um pouco mais das suas falas, o que foi dito, a minha opinião e como o Goiás poderia buscar alguma alternativa além disso porque obviamente a reclamação é importante, é muito melhor você expor aquilo que está te incomodando do que ficar apenas de boca fechada, até porque ninguém saberia, por exemplo, da sua opinião mesmo assim, o Goiás poderia ter atitudes um pouco mais drásticas, digamos assim não abandonar o Campeonato Brasileiro, deixar sair de campo ou algo nesse sentido porque infelizmente em um país corrupto, erros e muita despreparação em geral da arbitragem é algo comum para todas as equipes, mas buscar fazer algo diferente com até mesmo o auxílio, enfim, a junção da Liga do Futebol Forte com as equipes que estão interessadas também nesse mesmo assunto e buscar alguma coisa, como pode dizer uma capacitação, algo diferente para essa arbitragem horrorosa que é no futebol brasileiro só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News em relação ao pós-jogo, já gravei uma análise sobre essa partida diante do Botafogo você encontra na tela final, lá eu falei com quase mais de 25 minutos apenas esse duelo, a vitória é sensacional por 2x1 dentro de casa, combinado? nosso apoiador aqui do canal é a ART Facas para você poder adquirir uma linda faca personalizada do maior do centro-oeste ou um copo térmico também, lá você encontra vários modelos não só do Goiás, tem na cor verde, na cor branca também copos térmicos da mesma maneira, do maior do centro-oeste e também outras opções personalizadas para você que gosta de fazer um churrasco no final de semana quer presentear um familiar próximo ou você mesmo, enfim, você encontra todas essas opções lá na ART Facas vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo tanto do Instagram, quanto também do WhatsApp lá no WhatsApp você já faz o seu pedido com o Roberto, nosso parceiro aqui do canal fala que veio aqui pelo Goiás News também para adquirir a sua faca ou copo térmico personalizado com preço especial e outro ponto também, com entregas em toda a Goiânia e região envios também para todo o Brasil o link do Instagram e também do WhatsApp da ART Facas está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre mais uma vez o que é habitual dentro do Goiás e principalmente nas partidas do Verdão a gente sempre assiste a isso erros da arbitragem, um escândalo de cá, outro de lá é algo que assim, não tem o mesmo critério se é uma situação a favor do Goiás é muito difícil de ser marcada se é ao contrário, dentro ou fora de casa os critérios têm sido muito semelhantes porém, apenas pelo lado do rival não é uma conspiração acho que qualquer um que assiste o Goiás com um pouquinho mais de atenção eu nem diria que eu sou o cara mais clubista do mundo apesar que fico bastante chateado até mais do que erros técnicos e jogadores nessa parte que foge de controle que é no caso de diretoria alguns erros, enfim algumas tomadas de decisões e da arbitragem que está acima, infelizmente, dos jogadores porque quando o juiz quer minar um jogo uma falta, um escanteio, um pênalti isso é muito mais, digamos, fácil do que um jogador tentar uma jogada diferente enfim, mudar o resultado da partida o Goiás conseguiu se superar e buscar essa vitória enfim, essa virada fenomenal por 2x1 de antes do Botafogo dentro de casa após o duelo o Edmil Piero na sua tradicional entrevista para o pessoal da Rádio Band News de Goiânia ele pontuou algumas coisas fortes principalmente em relação à Federação Goiânia de Futebol vou trazer aqui em aspas o que ele disse inicialmente ele começou falando sobre o Rony Freitas, o presidente da Federação Goiana abre aspas eu quero que você resolve essa coisa ridícula que estão fazendo contra o Goiás é corporativismo temos uma federação que é corporativista ao invés de defender seus afiliados ela defende os cargos que estão há 20 anos aí contrata para ser CEO preocupados para ficar no mesmo lugar coloca um filho para ser presidente e assim que a nossa federação fecha aspas ainda tem conselheiro que me liga falando que estou reclamando muito da arbitragem entrevista ele o presidente da Federação Goiânia para saber o que ele fala fecha aspas o que foi dito pelo Edmil Piero após essa partida de anti-Botafogo ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia então propondo isso tanto para entrevistar o Rony Freitas ele disse que já está extremamente cansado de fazer esses mesmos pedidos à Federação Goiânia de Futebol segundo o Edmil sempre tem uma justificativa digamos plausível uma justificativa técnica para a tomada de decisão seja para as escalas da arbitragem no caso na disputa do Campeonato Goiano quanto também na Série A do Campeonato Brasileiro em um ou outro erro pontual de interpretação porque se fosse um critério adotado a todas as equipes como por exemplo aquela bola carimbada uma caída ali dentro da área onde o jogador força ou não o contato se fosse um critério adotado por todos você pode ficar chateado porque fala pô o cara se jogou como foi por exemplo no pênalti do Ayrton Lucas em cima do Zagueiro Edu em cima do Ayrton Lucas não acho que seja um contato suficiente mas se todo o lance repetido daquele fosse anotado pelo menos você seguiria um critério pelo lado do Goiás e para todos os outros clubes menores da Série A do Campeonato Brasileiro ou principalmente que estão fora de São Paulo Rio de Janeiro a chance de ser marcado é muito maior enfim e o Edmil pontua nessa questão também de sempre de uma justificativa da Federação Goiana por parte da CBF e aí era um ponto que eu nunca tinha pensado porque querendo ou não a Federação Goiana é uma afiliada da CBF então na hora que você vai fazer essa crítica precisa ter todo aquele corporativismo aquele medo de falar algo um pouco mais forte acho que o Goiás também tem essa questão o Edmil é um cara que às vezes extrapola um pouquinho mais o Paulo Rogério quando aparece também tem um ponto mais forte mas eu diria que esse cara polido por parte do Goiás que é sim importante é o Arlen Menezes mas essa conduta de apenas reuniões algo bonitinho tudo formal você vai lá na sede da CBF ou até mesmo com a Federação Goiana e faz um pedido eu não sei se isso já é o suficiente acho que nunca foi não será diferente daqui pra frente acho que o Goiás poderia buscar uma postura diferente não ser arrogante não sair chutando não é isso que eu estou querendo dizer mas essa questão de tudo bonitinho você ir falar com o supervisor é quase isso a Federação Goiana indo bater na porta da CBF pra procurar alguma coisa enfim novamente nessa entrevista do Edmil Pinheiro como eu falei não adianta ficar só reclamando da arbitragem mas se não fosse o Edmil e o Goiás ficar 100% omisso nessa questão eu garanto que seria ainda muito pior outro ponto que eu falei também de buscar algo alternativo fora do que foi tentado até aqui porque não tem como falar que um erro vai ser mais comum por exemplo para as equipes os quatro verdes da Série A do Brasileirão Goiás e Coritiba o Goiabá e o América em detrimento por exemplo dos quatro do Rio de Janeiro ou de São Paulo isso nunca vai acontecer mas pelo menos algo digamos um pouco mais justo com a coerência um pouco mais equilibrado nas decisões isso eu acho que até mesmo com o investimento na arbitragem poderia ser algo bem feito por exemplo eu penso de duas maneiras é muito fácil para a diretoria enfim os próprios jogadores porque não você ter aquele amudeto de uma desculpa de uma arbitragem é óbvio que ninguém quer fazer o seu trabalho e ser prejudicado não chegar naquele determinado resultado por conta de uma influência externa mas a gente sabe que durante a vida a gente acaba tendo um dia mais ruim digamos um planejamento mal feito e você ter um amuleto para jogar aquela responsabilidade é muito grande eu vejo da seguinte forma também por exemplo o Goiás em 2019 se simplesmente não existisse o VAR o Goiás estaria na Libertadores da temporada seguinte simplesmente se não houvesse arbitragem de vídeo como aconteceu por exemplo nas últimas edições do Brasileirão de 2018 de 2017 o Goiás jogaria sim a Libertadores do ano seguinte porém foi o planejamento da diretoria estar na Libertadores já no primeiro ano de volta a Série A do Campeonato Brasileiro não foi também no ano passado o Goiás pelo menos 10 pontos ele foi roubado e foi favorecido em 1 ponto naquele duelo contra o Fortaleza fora de casa um pênalti ali do Caetano nem achei que foi tão escancarado assim mas deveria ter sido marcado o juiz não deu enfim o Goiás no mínimo 10 pontos ele teve de déficit na temporada passada o Goiás fez um planejamento para estar na Libertadores de 2023 também penso que não enfim então acho que é um ponto assim que serve muito de amuleto para desculpa dos times dos técnicos apesar que o Goiás ele contrata técnicos que nem são muito digamos bravos colocam a opinião a respeito de arbitragem mas como pode dizer eu acho que até mesmo a diretoria o pessoal mesmo que lida com futebol gosta de ter esta parte da arbitragem para colocar um amuleto uma desculpa em relação as suas decisões porque se não fosse assim eles já teriam buscado por exemplo uma profissionalização do futebol é óbvio a CBF arrecada um caminhão de dinheiro e não destina dinheiro a isso mas assim se você está pagando 100 mil reais mensais para qualquer jogador por que não pega esse dinheiro e inveja em alguma coisa da Federação Goiana para hábitos mais jovens não vai lá colocar encher o bolso de dinheiro não é isso que eu estou falando do Wilton Pereira Sampaio dos caras mais experientes do cenário goiano mas na busca digamos pela experiência o cara não precisar trabalhar desde digamos quando começa na arbitragem uns 25 26 anos até uns 35 32 anos quando a arbitragem digamos pega aquela maior experiência o cara muitas vezes trabalha em 2 3 empregos além no caso da arbitragem então fica uma questão assim muito diferenciada em relação por exemplo aos jogadores que já tem todo aquele tratamento especial desde os 10 12 anos e ainda assim quando chega no profissional não estão maduros então a arbitragem ainda os nomes mais renomados tem um outro emprego não tem aquela dedicação total ao futebol e isso com toda certeza faz muita diferença e adivinha o curso quem dá esse curso de arbitragem é a CBF que fica onde? no Rio de Janeiro ou as suas sedes em São Paulo então é uma questão que é muito mal feita acho que poderia unir como eu falei tanto os clubes da liga do futebol forte buscar alguma alternativa que nem eu tenho aqui porque enfim eu não trabalho com essa questão de arbitragem no Brasil não tenho como eu em um vídeo aqui de 10 15 minutos trazer essa solução total mas buscar algo diferente porque não investir nos árbitros mais jovens não precisa ser como eu falei nesses medalhões isso acho que a CBF já tem um plano ali para tentar digamos melhorar eles no que dá no que é possível para agora mas para o futuro eu acho que eles não abririam mão desse amuleto de digamos não fazer as coisas tudo certo com o planejamento ideal e ficar sempre na culpa da arbitragem eu acho que serve muito de justificativa porque estamos há tantos anos assim por exemplo a função do futebol como goleiro que já foi profissionalizado ainda nos anos 40 no futebol europeu aqui no Brasil demorou um pouquinho mas a diferença por exemplo quando eles repararam que se você deixar esse jogador apenas treinando tendo uma vida total dedicada a isso ao esporte eles vão evoluir será que na arbitragem não seria a mesma questão enfim eu acho que os árbitros no Brasil mesmo sendo horrorosos eles são até melhores do que se a gente comparar o custo-benefício do lado do futebol italiano principalmente da Espanha também onde toda rodada tem um escândalo de digamos de erro um erro assim claro dentro do futebol espanhol e com o auxílio do VAR só meio que escancarou a falta de preparo deles porque o VAR ele serve quase como um investigativo entre todas as partidas da Série A do Brasileirão e dá mais de uma justificativa para o torcedor desconfiar daquilo que vai ser tomado enfim decidido com o auxílio da arbitragem de vídeo quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito desta questão toda sobre o Edmil Pinheiro novamente reclamando eu prefiro que ele fale do que fique calado mas é muito melhor buscar algo além disso você já está falando desde 2019 o que vai mudar agora mais uma entrevista mais uma reunião com o pessoal da Federação antes já imagina como que é aquele climão ali com a CBF enfim quero passar longe disso mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários e outras decisões porque eu acho que dificilmente vai acontecer aqui no futebol brasileiro com essa espécie de cartola no comando dos clubes tendo esse auxílio enfim tendo essa essa bengala da arbitragem como desculpas para não alcançar os seus objetivos mas foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar seu like aqui embaixo se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás vou deixar na tela final o vídeo do pós-jogo do duelo diante o Botafogo nosso canal de cortes também o cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição tem o nosso Instagram me segue lá no meu Instagram pessoal estou passando aqui uns dias em Rosário na Argentina até comprei aqui uns negocinhos do Rosário Central e do News Old Boys que o Goiás inclusive enfrentou na Libertadores de 2006 estou postando as fotos tanto da cidade quanto dos estádios também vou deixar meu Instagram pessoal aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e o nosso apoiador aqui do canal da RT Facas no primeiro comentário fixado quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade meus caros esmeraldinhos valeu galera